Eu vou mostrar pra vocês o que é comer Feito na Pai Lange Lama pra minha mão Primeiro a gente vai pegar um lagarto de bambu Que tem dentro do bambu E eu vou comer isso Ok mãe Ok, não esquece Você vai pegar Você vai pegar Tá, e assim, alguma coisa ruim Muito ruim Muito ruim Agora Eu vou pro grilo Shaking Você vai pegar Eu vou pro grilo 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 Agora o último O último O último O último O último O último Eu vou pro grilo 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 E agora Eu vou pro grilo I did it, I did it! And you... You're loving it!